Olá Aline Canuto, minha nobre musa do Rádio Alagoano. Muito bom dia para você Aline e para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, neste momento eu me encontro aqui no Arto Ville, aqui ao meu lado direito, encontra-se a secretária Flávia Tavares, ela que é a secretária da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos aqui em Palmeira dos Índios. Hoje um dia muito importante aqui, onde estarão reunidas aqui as mulheres, toda a população aqui, essa homenagem para você mulher. Vou conversar aqui agora um pouco com ela. Muito bom dia secretária Flávia, repórter Juliana Neves, programa Embalo Total com Aline Canuto. Bom dia Juliana, bom dia minha querida Aline e bom dia também aos ouvintes desse programa maravilhoso que tem feito muito sucesso e conquistado a cada dia, ouvintes aqui da nossa cidade. Flávia, daqui a pouquinho tem um café da manhã especial para todas as mulheres, algumas mulheres importantes aqui de Palmeira dos Índios. Explica um pouquinho para a gente sobre este evento que está sendo organizado hoje e quem é que está à frente do evento. Isso, hoje nós estamos dando o play, como a gente diz, nas comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher. A Prefeitura de Palmeira dos Índios, através da Secretaria da Mulher, elaborou uma programação que vai aí durante todo o mês de março. Esse café da manhã a gente está reunindo hoje secretárias municipais, lideranças comunitárias, diretoras das escolas aqui do município, vereadoras, as nossas vereadoras estarão conosco aqui também. Então, é um momento onde a gente vai também homenagear algumas mulheres palmeirenses pela sua trajetória, pelas suas histórias de vida. E aí a gente está muito feliz, é um dia de muita satisfação, de muita felicidade, de estarmos aqui com mulheres palmeirenses inspiradoras, e que tanto colaboram e colaboraram também para o desenvolvimento da nossa cidade. Flávia, desde já, em nome do programa Embalo Total, desejo a você e todas as mulheres aqui de Palmeira dos Índios, de Alagoas, do Brasil, um feliz Dia da Mulher. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, por vocês estarem aqui conosco, divulgando o nosso trabalho. Eu quero aproveitar a oportunidade também e desejar não só um Dia Internacional da Mulher, mas para as nossas mulheres, para nós mulheres palmeirenses, em especial, Aline, para você que está aí, que também é uma mulher tão especial, tão inspiradora, um feliz Dia da Mulher, e que todos os dias seja dia de sermos respeitadas, valorizadas, e termos os nossos direitos garantidos. Então, um abraço muito grande a todas as conterrâneas, as mulheres palmeirenses, pela passagem do nosso dia. E diretamente do Arthur Ville, para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano, programa Embalo Total, com Aline Canuto, repórter Julián Neves.